Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar, pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Gabriel Borges, uso de creatina pra quem tem ácido úrico alto, tem algum problema? Então Gabriel, ácido úrico alto normalmente quer dizer síndrome metabólica, né? E em geral não, porque a quantidade de creatina que você toma é muito pouca, né? 3 gramas a priori Agora, a vantagem que você tem é muito grande Você vai melhorar a sua musculatura e você vai melhorar a sua captação periférica de glicose Isso tende a melhorar os sintomas dessa hiperurecemia Agora, o que precisa fazer, meu amigo? Você precisa treinar, né Gabriel? E precisa treinar numa intensidade que realmente funcione Que pode ser que, pro seu ácido úrico ele tá alterado, não esteja acontecendo Por que eu te digo isso? O ácido úrico, ele é um tamponante É a primeira coisa que cai quando o nosso condicionamento, ele tá bem É que eu vou fazer, meu amigo, ele tá flutuindo Então eu vou fazer issoets, né? É a frankly nossa chamadamente Quebra que eu vou fazer Porque esse é um dos Musk